Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem dor da inocência Vem, oh meu bem, não choro não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não choro não, vou cantar pra você Um anjo do céu que me escolheu